Olá, voltamos com o repórter NBR trazendo para você as notícias do governo federal. O ministro do Desenvolvimento Social e Agrário, Osmar Terra, participou no início da manhã de hoje, aqui na NBR, do programa Agora Brasil, com a jornalista Carla Wattier. Entre outros assuntos, o ministro falou do apoio dado a produtores rurais atingidos pela seca na região nordeste. Vamos acompanhar um trecho da entrevista. Eles recebem um apoio com a parte hídrica, com cisternas. O presidente Michel autorizou até com recursos da repatriação que nós colocássemos o maior volume de recursos já colocados na área do combate à seca, construindo 130 mil cisternas esse ano, o recurso suficiente para construir, para não ficar nenhuma escola do semiárido nordestino sem cisterna, sem água, sem garantia de água. Colocamos pequenos arranjos de fornecimento de água com poço, com pequenas redes para vilarejos do interior, na área rural. Enfim, há um esforço grande, cisternas, inclusive, para a produção, grandes cisternas, para irrigar pequenas propriedades. Então, há um esforço muito grande, foram 750 milhões, foi o maior valor já colocado num ano só, e o maior número de cisternas previsto. Isso é outra ação. Outra ação também é o fomento. O agricultor bem pobre, o mais pobre de todos, a faixa mais pobre, pode receber um recurso de R$ 2.400 de fomento, para ele poder comprar equipamentos ou comprar até sementes melhores, para melhorar a sua produtividade, com assistência técnica. Inclusive, nós bancamos assistência técnica com as ATER, as associações de técnicos no interior, técnicos na área agrícola. Além da exibição na NBR, o Agora Brasil é transmitido pela Rede Nacional de Rádio, com a participação de comunicadores de todo o país. Mais informações na internet. A Força Nacional chegou ao Rio de Janeiro, onde vai permanecer, pelo menos, pelos próximos três meses. Os militares se unem a um contingente que já estava trabalhando de forma integrada com a Polícia Militar, para reforçar a segurança no Estado. Já chegaram aqui no Cefap, o Centro de Formação e Aperfeiçoamento de Praças no Rio de Janeiro, os 300 integrantes da Força Nacional, que vão reforçar a segurança no Estado. Eles saíram de Brasília na noite desta segunda-feira em um grande comboio, e vão se juntar aos 125 militares da Força que já vêm atuando na cidade. O envio das tropas foi autorizado pelo governo federal na última semana, após uma onda de violência que tomou conta da cidade. Um conflito entre policiais militares e traficantes resultou em nove ônibus queimados, deixando a cidade em estado de atenção. Ainda esta semana, o governo do Estado e o Ministério da Justiça devem se reunir para definir as áreas de atuação do novo efetivo, que já fica de prontidão para começar a operar. O governo autorizou ainda a permanência da Força Nacional no Estado por 90 dias. Do Rio de Janeiro, Natália Melo. A nova Carteira Nacional de Habilitação tem mais itens de segurança. Agora, um código de leitura digital presente no documento vai dificultar fraudes e falsificações e facilitar a identificação dos motoristas. Há 13 anos no mercado, essa locadora de veículos de Brasília já foi vítima de muitos golpes. Motoristas com documentos falsos alugam carros e não devolvem. O prejuízo passa dos 300 mil reais. Eles chegam, abrem contrato, levam o veículo, tudo como um cliente comum. A gente não tem nenhum tipo de desconfiança e aí depois desse contrato aberto, e aí eles somem com o veículo. Agora, estabelecimentos comerciais como esse vão contar com uma segurança a mais. É que a Carteira Nacional de Habilitação vai ter um código digital que dificulta a falsificação. Isso beneficia o cidadão, o comerciante facilita o trabalho da polícia. O código de identificação rápida, ele justamente permite conferir a imagem da carteira de motorista. É o primeiro elemento de segurança para toda a sociedade que vai se permitir fazer uma conferência offline da imagem. As carteiras de motorista emitidas a partir do dia 1º de maio já tem o chamado QR Code. Com o aplicativo de celular, é possível ler esse código e confirmar se a pessoa é, de fato, a dona daquele documento. Você vai poder autenticar com mais garantia de que você é você naquele documento. Você tem a fotografia que está guardada num banco de dados e é lida de uma forma offline. Você pode colocar seu celular no modo avião, se tiver baixo, ele lê automaticamente e busca aquele dado seu. Tanto da fotografia quanto dos dados que você tem na sua carteira de motorista. Ao saber da novidade, Elaine, da locadora de veículos, ficou bem aliviada. Vai nos ajudar demais essa comprovação de que realmente o cliente é o dono do documento. Os motoristas que têm habilitação válida não precisam correr para trocar o documento. Quando a CNH vencer e for renovada, ela vai ser automaticamente substituída por esse novo modelo. O Denatran prevê que em cinco anos todas as carteiras do país vão estar com esse novo código de segurança. Começam a valer, a partir de hoje, novas regras da ANS para o cancelamento de planos de saúde. Agora as seguradoras vão ter que encerrar automaticamente o contrato, mas vão poder cobrar multa para clientes que realizaram o cancelamento antes do prazo previsto. Esse cancelamento vai ser imediato, inclusive para os devedores. E o consumidor deve fazer uma denúncia à Agência Nacional de Saúde em caso de descumprimento por parte da operadora. As operadoras devem oferecer canais de cancelamento pela internet, por telefone ou presencialmente. Mais informações na internet, no site da ANS. E mais um bom resultado para a economia. A inflação oficial em 12 meses é a menor em quase 10 anos. Em abril, o Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo, o IPCA, apresentou uma variação de 0,14%, abaixo do resultado do mês de março, que foi de 0,25%. No ano, o índice está em 1,10%, bem inferior aos 3,25% do mesmo período do ano passado. Nos últimos 12 meses, esse índice desceu para 4,08%, a menor taxa em 12 meses desde julho de 2007. As contas de energia elétrica, que ficaram mais baratas em abril, além dos combustíveis, que também tiveram a redução de preços, explicam essa queda nos índices, segundo o IBGE. Mais de 1,3 milhão de candidatos já fizeram a inscrição no Exame Nacional do Ensino Médio, ENEM, nesses primeiros dois dias. A taxa é de R$ 82,00, mas concluintes do ensino médio em escolas públicas, candidatos de baixa renda e os inscritos no Cadastro de Programas Sociais do Governo estão isentos desse pagamento. As provas vão ser realizadas em dois domingos, no mês de novembro. Lembrando que as inscrições terminam no próximo dia 19 de maio e devem ser feitas exclusivamente pela internet. A gente fica por aqui, voltamos a qualquer momento com outras informações ou daqui a pouquinho na cerimônia de assinatura pelo presidente Michel Temer do novo decreto para regularização portuária no Brasil. Acompanhe as novidades também nas nossas redes sociais. Continue com a gente, NBR, a TV do Governo Federal. Transcrição e Legendas Pedro Ribeiro Carvalho